A Eva mordeu a maçã e por causa dela estamos aqui, mas será mesmo? O episódio de hoje acho que vai pegar fogo aqui no Pelo Amor de Deusas, eu estou com mais três deusas pra discutir o assunto da Eva, uma já tá bem preparada aí com os versículos em mãos, a questão é, a gente vai defender a Eva, como é que vai ser? Ou a gente vai defender o Adão, né? Ou a obra é branca, mas quem não acha que a minha cobra? Então vamos lá meninas, se apresentem antes da gente começar, por favor. Eu sou Dani Magrini, mentora financeira e consultora de negócios. Eu sou Flávia Junqueira, médica ginecologista, terapeuta ayurveda e consteladora familiar. Sou Glória Gomes, psicoterapeuta e consteladora. Isso, e eu já vim assim ó, toda preparada pra defender a Eva, vim com decote, com batom vermelho, cabelo loirão, uuuh, quero nem saber, eu visto o que eu quero, eu sou livre. E pra falar da Eva, e na verdade a ideia foi da vivência que nós fizemos, né, no qual a Glória falou bastante da questão aí, né, do pecado. Então, se quiser começar, Glória, vamos lá. A inspiração pra vivência, né, ela vem bem nessa questão não só do pecado, né, mas do quanto nós, mulheres, ficamos condicionadas a ter comportamentos onde nossa liberdade é castrada, né, onde a nossa espontaneidade é castrada, porque tudo errado, porque decote, porque roupa curta, porque roupa vermelha, porque batom, né, e isso tudo tá muito intrínseco no inconsciente coletivo, inclusive no nosso. E lógico que a linguagem, a Bíblia, carrega isso pra nós, né, e todos nós temos, mesmo que a pessoa diga, ai, não sou católica, ou não sou não sei o que, mas tá aqui, tá no nosso inconsciente coletivo, né. Então, a ideia dessa simbologia é olhar pro feminino com essa castração, né, a Eva mordeu a maçã, né, e a maçã ali no simbólico de experimentar o fruto da árvore, né, que seria a árvore da sabedoria, árvore do conhecimento, então aí já vem mulheres, fiquem vendadas, não tenham conhecimento, isso é tudo muito velado e tá lá dentro de nós, e nós carregamos, e nossos ancestrais carregaram, né, e agora é hora de olhar pra isso com sabedoria, né, não é nem, a Flávia falou, não é defender nenhum do outro, não, é olhar e ver onde nós estamos e trazer isso pra dentro de nós, né, e aí a gente vai falar um pouco, né, da maçã, do simbolismo da árvore, do pecado, da sexualidade e da serpente, que eu acho muito legal a gente falar da serpente também. Eu vou defender a cobra. Mas a cobra foi ótima, né, que ela falou, gente, ó, existe um lugar aqui que vocês não estão olhando, né, e isso vai levar vocês a mais, serão mais próximos de Deus, né, porque foi o momento que a gente, que a Eva mordeu a maçã, em que houve, né, o conhecimento do bem e do mal, porque até então eles só conheciam o bem, né, e na verdade o outro lado existia e sempre existiu e vai continuar perpetuando aí pelos restos dos anos, mas trouxe clareza, né, e aí a partir do momento que a gente tem conhecimento, nossa, a gente passa a ter uma gama enorme de possibilidades e aí a gente sai daquele lugar de alguém falou que tinha que ser assim, aí eu passo a ter o poder da escolha, né, então a serpente arrasou, né? Ó, já começou a defender os lados aí, né, e eu olho pra simbologia da serpente, né, que, aliás, ela é um símbolo que a maioria das pessoas temem, né, e eu vou pro lado do hinduísmo, né, que a serpente, no caso, ela representa a grande energia que vem do centro da terra, que é chamada de energia Kundalini, que é representada por uma serpente, né, e que é o que nos move, né, é uma energia poderosíssima que nos conecta com a força da vida e que não tem nada a ver, na verdade, com pecado, com coisas erradas, né, mas ela tem a ver com o nosso despertar, porque é um trabalho bem feito com a energia Kundalini, né, ele vem abrindo até o nosso nível de consciência e nos conectando com a divindade. Então, é tão grande, ao mesmo tempo, a humanidade vai criando tanto paradigma que acaba nos distanciando do que seria tão natural pra nós. Isso, eu acho que vem não só na questão do feminino, mas vem na questão da sociedade como um todo, porque, de modo geral, se a gente for ver, por exemplo, aqui no Brasil, não se tem um estímulo pra cultura, pra educação, né, pro desenvolvimento das pessoas. Na verdade, quanto menos conhecimento as pessoas tiverem, melhor, né, porque daí também não aprende a votar, não aprende a se posicionar, não aprende a escolher, né, então a gente vê como isso tá impresso não só na questão das mulheres, mas de modo geral, porque pra quem é bom esse conhecimento, né, pra quem é bom, né, então a nível coletivo, isso não é incentivado, né, então não se busca esse desenvolvimento como um todo, né, pelo contrário, a gente quer mais que as pessoas emburreçam, né, quando a gente vai pensar a um nível mais coletivo mesmo, né. E em todos os sentidos, né. É, até no sentido da própria espiritualidade, porque independente de qual religião a gente escolha seguir, ou nenhuma religião, Deus, a divindade, ela habita dentro de cada um de nós. Sim. Então, a nossa espiritualidade, a nossa espiritualização, a nossa conexão com a fonte, com a divindade, ela independe de onde você frequente, só que pra isso tem que ter autonomia, e pra ter autonomia você tem que ter conhecimento, e aí, de novo, volta no mesmo lugar, então nem pra você se conectar com a divindade, entre aspas, você é autorizado, que você precisa de ter um mentor, um que fale com os céus, alguém que fale com os céus, exato, né, isso também foi tirado de nós ao longo, né, das gerações, assim, e eu vejo que agora, né, nós estamos, então, a humanidade tá caminhando pra esse lugar, os gatos, é, mas é, passa os leitos, bem, né, e essa questão aí da Eva, traz à tona o que a gente vive até hoje, a culpa é da mulher, né, então a mulher comeu a maçã, então ela tem que sentir as dores do parto, né, como castigo por ter mordido a maçã, a mulher, ela, ah, mas ela foi violentada, ah, mas ela, ó, pro pé dela, opa, não, ela usava roupa muito curta, ela usava um decote, ela provocava, né, então a, a história da Eva também vem aí com uma questão da manipulação, vocês não sentem. Mas eu acho que tem um ponto, né, que vamos pensar, se partir do ponto que Deus é o que sabe todas as coisas e ele é justo, né, pra poder dar o peso pra cada um conforme as suas atitudes, foi colocada as dores do parto na Eva, mas também foi colocado o trabalho para o Adão, né, que fala, então agora você vai ter que trabalhar pra ter seu próprio sustento, então ele foi imparcial, no sentido assim, olha, a Eva teve a sua responsabilidade nessa escolha, mas você também teve, porque se fosse a Eva a única responsável por tudo isso, né, só a Eva teria as dores do parto, então o Adão estaria lá no paraíso, né, então eu acho que nessa leitura a gente já consegue entender que Deus foi justo, né, em dizer assim, ó, independente de quem fez o primeiro ato, o outro teve o poder da escolha, e o Adão foi lá e escolheu repetir o comportamento da Eva, ele poderia muito bem ter ligado lá pra Deus e falado assim, ó Deus, volta aqui, ó, vem aqui, porque essa mulher aqui, ó, ela, você me deu um ajudador, ela só está me atrapalhando, né, eu quero transar o dia inteiro, e de repente, é, e não, ele, ele concordou com aquele comportamento e Deus foi justo, olha, ok, a Eva errou, né, aqui, naquilo que a gente tinha combinado, mas você também, então os dois vão arcar com as consequências, então nesse... É coletivo mesmo, né, uma coisa que é pra homens e mulheres, não é só pra um lado da moeda, né, é coletivo. E entra na questão da psicologia, né, até mesmo na forma da gente vender as informações, mas o fato de a Eva ter sido a primeira a ser julgada na leitura da Bíblia, você já esquece o resto. Então a gente só lembra que a Eva foi a primeira, assim, a ser responsável por aquilo e ter as dores do parto, depois ele fala de Adão. Então, ah, eu comecei a ler uma história, eu já vi que ela é a culpada, que tanto é... Parou. Parou, a gente esquece de ler o resto, só que Deus colocou a responsabilidade sobre os dois. Tá vendo porque que era importante ela ler os versículos? Sem ler a Bíblia. É muito interpretativo, e acho que uma coisa que é importante a gente lembrar, porque a gente coloca Deus também muito no lugar do ser bonzinho, né, mas ele também não é tão bonzinho, ele é muito da justiça, por exemplo, ele colocou lá, se a gente pensar, ele até foi um pouco egoísta, criou o homem, colocou lá no paraíso e não mostrou pra ele o bem e o mal. Mostra, pra ele só o bem, né, e tanto é que depois ele tenta se retratar quando ele traz Jesus e fala assim, e Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ele traz Jesus pra que ele corrija todos os erros que ele teve antes do nascimento de Jesus, que foi pra falar comigo, você tem que ter um profeta, um intercessor, então agora você vai falar comigo direto depois que veio Jesus. Então, ao longo do tempo, Deus também foi muito errante e continua sendo, e ele tenta retratar isso ao longo do tempo, né, porque o amor é tão, é igual o filho, né, o amor é tão grande, você fala assim, ah, eu vou deixar meu filho aqui dentro dessa caixinha, porque isso vai ser o melhor pra ele. E qual o tempo você vai vendo que isso limita? Então, aos poucos você vai falar, não, talvez se ele for pra fora da caixinha vai ser melhor, vai trazer mais possibilidades. Então, Deus como o Pai, ele também é errante e ele tenta ao longo do tempo ir consertando isso, né, porque a gente é muito abusado, a gente quer ficar explorando as coisas, então, Deus também não é tão bonzinho aí. É, eu vejo que a humanidade, ela vai caminhando no processo evolutivo, e que tudo tá certo, na verdade, né, porque quando foi olho por olho, dente por dente, né, é porque a humanidade não tinha ainda um senso de que, ah, eu posso te matar, como até hoje ocorre, né. Então, nós vamos caminhando de acordo com o que a nossa consciência vai dando conta. Sim. Né, e que tudo tende a um equilíbrio pra o futuro ir pra um lugar melhor, né. É a nossa evolução, né. E quando a Dani traz sobre a questão das dores do parto, do ganhar, como que é ganhar o seu ar do rosto lá, como é que é? É, trabalhar para ter condições de ter os seus próprios alimentos, então você vai ter que viver o cansaço do trabalho para se alimentar, né. É, eu acho que o que me traz é assim, o peso que é colocado isso, socialmente falando. E na verdade, gente, nós estamos aqui trabalhando, mas tá uma delícia. É assim, precisa ser pesado, né, não precisa ser pesado. Então, mas na verdade, a gente pode doer, mas precisa ser sofrido. Precisa sofrer, né, então eu vejo que tem uma distorção humana que não tem nada a ver com o Criador, né. Que a humanidade foi colocando esses pesos que é pra que nós não sejamos livres. Porque se a gente, se todo mundo trabalha com prazer, eu sou de uma paciente, a Catarina. Ela fez um post muito tempo atrás falando que tava tóxico essa coisa de falar pra ter prazer no trabalho. Eu achei interessante, mas que refletindo, depende de como você olha. Se você vai vestir uma máscara e você não tá feliz no seu trabalho, mas você vai fingir que tá feliz. Só porque é bonito falar que você ama o que aconteceu. Não, já vai ser tóxico. Não, então vai ser tóxico, você vai adoecer. Né, mas quando você ama o que você faz, e eu acho que aqui nós estamos entre mulheres que amam, que fazem, ok. Nós temos todo o direito a ter prazer e que isso se expanda pra homens, mulheres, independentes. Acontece que entra no lugar do prazer e prazer é liberdade. E aí volta de novo a castração, volta que morder a maçã é errado. Né, por quê? Porque é o pecado. E aí volta, então tá, qual que foi o pecado da erva? Querer transar, né? E tá aí, como é que seria a humanidade sem sexo? É procriação, é preservação da espécie. Então o que tá por trás da manipulação, e Deus não tem nada com isso no meu olhar, que é humano isso, é... E nós precisamos mesmo do freio, né? Olhe para que você está usando sexo, qual a sua intenção. Nós temos de, de novo, prazer. Nós temos direito ao prazer. Mas vamos saber isso, gente. É só lembrar que o nosso corpo é sacro. Nós temos de sacralidade no nosso ventre. Vamos sair dano pra todo mundo, que nem no outro episódio que a gente tá da... A pandemia, eu faço ideia do que eu... Aham, problema sim, mas o seu corpo também é um templo sagrado. É o invólucro da tua alma. Então, na verdade, não precisaria de dizer que é pecado. Nós deveríamos ter isso... No consciente. No consciente. Deveríamos. Né? Estamos caminhando pra isso também. Né? Então vem... Acho que é bacana refletir sobre essa questão de que sexo é necessário pra preservação da espécie. Então, morder a maçã era o único caminho. Senão não teria humanidade hoje. Aí pensa, né? Eles viviam lá só com coisas legais. Gente, é muito chato viver perto de gente que sempre tá tudo... Fica tóxico. Não, a pessoa sempre tá bem. Ela não tem problema. É chato, né? Não é chato, gente? Que não tem problema. Verdade. A gente pode até... Mais uma doutora. Muitas vezes os problemas e as dificuldades elas são o trampolim pra gente evoluir. Né? Então a gente não pode olhar também as dificuldades. A gente sabe o quanto que às vezes é sofrido a gente passar por determinados processos. Mas se a gente for olhar pra nossa história e pra história até de pessoas famosas, a gente vai ver que muitas vezes o estopim pra uma coisa que deu muito certo vem num sofrimento muito grande que houve antes, numa dificuldade. Então isso daí também a gente não pode olhar só como algo negativo, né? É um processo de crescimento e aprendizado, de expansão, né? Que a gente vive. É como diz a Dani, assim, é muito chato não ter problema. É chato. Se ela chega na sala e fala assim, Fávia, nossa, hoje eu tô cansada, trabalhei muito, tive um plato com uma amiga e tal. Ah, nossa. Nossa, hoje o meu dia foi super feliz. E assim, isso se repede. Gente, ela me sentiu louco. Nossa, onde que viva? Se eu não vim nesse lugar. Ela não orteu a moção. Mas assim, ela fala chato, né? Mas tem uma passagem na Bíblia que eu gosto bastante, que é Tiago que fala que foi um dos apóstolos de Jesus, né? Ele fala assim, ó, Fiquem felizes quando passar por alguma aflição, pois através das aflições nasce a perseverança e a perseverança aumenta a sua fé. E se te falta sabedoria pra poder passar por essa aflição, peça ao Altíssimo que ele te dará com abundância, né? Então ele deixa bem claro. Eu gosto muito desse versículo porque às vezes a gente tá passando por uma aflição, a gente começa a se colocar no lugar de coitadinho. De vítima. E a gente não carrega uma cruz maior do que a gente não possa carregar. Então se a gente tá passando por aquilo, a gente tem que olhar o que estou precisando aprender com essa situação, né? E a partir daquilo vai nascer muitas coisas boas, né? Sempre o sol vai nascer pela manhã, né? Então é uma questão mesmo da gente pensar, a dor do parto vai vir, mas vai vir uma criança logo em seguida, né? Eu tenho uma moça que trabalhou comigo que uma vez falou assim pra mim, tudo na vida pra ficar bom vai ficar ruim antes. Tudo. Porque você vai passar por um processo de dor, de mudança, porque o mudar, o sair de um lugar e ir pro outro passa por aquele ciclo da mudança. E o processo do ciclo da mudança, uma das primeiras fases é a negação. Eu nego estar nesse lugar. E eu já começo a entrar no processo de negação. Não quero estar aqui. Aí você começa a colocar um monte de problema por aquela coisa nova que está se vivendo e isso já é uma aflição, né? E aí... Muitas vezes, quando você está nesse lugar, também me vem, né? Desse lugar da dor, do sofrimento, dessa... A pessoa não consegue olhar além, né? É como se... Uma cegueira, né? A pessoa não consegue transpor isso, né? Que é aquela coisa, às vezes, de final de parto mesmo, né? De que não vai nascer, vocês estão me enganando... Frases minhas, né? E, às vezes, a gente desconecta, né? De que tem algo além, assim. Quantas vezes na nossa vida a resposta estava aqui, mas a gente insistiu enxergar por outros caminhos. E quando a ficha cai, você fala, meu Deus, era isso. Só que tem o seu tempo, né? Assim como a Glória falou, a humanidade vai caminhando dentro do seu tempo também. E tudo está em equilíbrio porque tem que ser assim, né? Então, se naquela época era olho por olho, dente por dente, é porque tinha que ser por alguma razão. E hoje a gente está aqui discutindo um outro lado, né? Porque, por alguma razão, estamos sendo instrumentos para trazer essa reflexão também. E a gente pode chegar num... Numa conclusão daqui 20 anos, a gente pode, talvez, estar numa roda conversando e olhando para trás e falar assim, gente, que absurdo do que a gente fazia antes. Pentar para fazer assim. E sendo que, na verdade, vai estar em outra... Falar sobre isso. Porque a gente vai estar em outra maturidade, em outra... Enfim, né? E passa, porque a gente... A gente até conversou sobre isso, né? Essa semana aí que a Cláudia estava conversando, que a Cláudia, ela quer um carro de um milhão, né? Brincadeira. Aí a gente... Brincadeira. Não, tudo que fala que acontece. Acontece. Vamos, vamos. Vamos atender o ponto mentalizado. É porque, gente, vocês não sabem, mas tudo que a gente fala dentro da sala acontece. Acontece. Eu falei do divórcio, vocês já sabem. É... Então, assim, a gente consegue, né, ver as coisas até onde... Até um determinado lugar, né? E aí a gente caminha um pouquinho, aquilo vai... Vai aumentando o nosso espaço de visão. Então, hoje, a gente consegue enxergar até aqui, né? Que era o caso dos... Do carro. Do carro, né? Que a gente estava falando, ah, hoje, sei lá, um carro de 100 mil parece aceitável, né? Você tem um carro de 100 mil, sei lá, mora numa casa de 300, 400 mil, um carro de 100 mil parece que é ok. Amanhã, depois, se você morar numa casa de um milhão e meio, um carro de meio milhão vai ser ok pra você. Né? Por quê? Porque você começa a falar, se eu tenho algo que eu alcancei de um milhão e meio, como que eu não vou alcançar um de meio milhão? Né? Então, tudo é uma questão de passo. Agora, se você fala isso pra uma pessoa que tem um carro que custa 30 mil reais, eu falo, imagina, isso é inalcançável pra mim. E, na verdade, são os passinhos que a gente vai dando, né? A gente olha... Por isso que eu gosto muito de fazer o orçamento mostrando o valor do ano que a pessoa vai gastar. Porque ela fala assim, nossa, se eu faturei tudo isso, se eu vou gastar tudo isso no ano, eu tenho condições de fazer muito mais de dinheiro. É, e foi bom, porque eu fiquei animada, sonhei, era o de meio milhão. É, eu falei, nossa, eu saí da reunião sangue nos olhos, é mostrar a potência mesmo, porque às vezes a gente não tem noção do quanto que a gente é capaz de fazer, né? Olha que legal que você falou, né? É mostrar a potência. É muito legal, porque aí fica cada uma em uma área, né? E a gente fala mesmo a língua e atua com os mesmos objetivos, né? Sobre o feminino, assim. Que é essa coisa do resgate da potência de cada mulher, né? E vamos voltar na Eva, né? Porque a hora que a Eva mordeu a maçã, cara, ela resgatou a pelve dela, né? Então vamos parar de ser bonzinho, né? Assim, só, né? E vamos viver outras experiências. E se a gente for pensar a nível fisiológico, o nosso organismo, né? Do diafragma pra baixo estão as potências relacionadas à preservação da espécie, a sobrevivência. Então tá aqui aparelho digestório, é aparelho reprodutor, né? Eliminação do lixo, né? Então aqui é total sobrevivência. Pernas pra gente se locomover, pra gente buscar o que a gente quer. E do diafragma pra cima, a gente tá no respiratório, então é áreas, é o coração, é sentir, é mente, é conexão com Deus, é a fé. Então nós somos essa divisão, né? Então se a gente pensar, eu fico até vendo assim, a Eva morde a maçã, daí dá uma explosão, aí pisca uma luz, um estrodo, um relâmpago, um relâmpago. porque eu vejo como um simbolismo, assim, do despertar da sexualidade. Né? E se a gente for pensar, o nosso despertar da sexualidade, ele é todo travado também. Né? Porque, primeiro, a Flávia não vai gostar, mas assim, as adolescentes já têm a primeira relação, ó, de que elas vão pra ginecologista tomar o quê? Anticoncepcional. Elas, ao mesmo tempo que elas despertam pra sexualidade, elas já se... Vão antes pedindo anticoncepcional. Ah, elas já vão antes, então, eu não sabia dessa parte. Elas não vão antes. Bem entressada, né? É, porque às vezes, hoje, a questão do anticoncepcional tem um status mesmo, né? Então, minhas amigas usam e eu também quero usar, entendeu? É tipo beijar na boca, só eu que tenho a boca virgem, eu preciso beijar. Só eu que uso anticoncepcional, também quero. Então, hoje, tem muito isso, a gente vê muitas meninas que elas têm uma necessidade mesmo pela questão do grupo. Pertencimento. Pertencimento, né? Exatamente. Você vê, eu acredito, não é minha área, mas imagino que por mais que eles estejam modernos e com pouca carga hormonal, mas vai intimidar a ovulação. Ou seja, ela já entra numa castração biológica que vai refletir em todo o ciclo dessa menina. Ai, eu tô com medo das costas. Tô acertando minha lombar. Em todo o ciclo, né, dos hormônios dela. Então, assim, na hora que ela desperta a sexualidade, ela já castra. Biologicamente falando. Então, a gente sai de uma castração e vai pra outra. Haja maçã. Ah, sei por isso. Haja maçã pra essa moeda. Isso é muito incutido mesmo. Isso que eu falo das adolescentes, isso é super incutido. É uma coisa, assim, eu acolho. Acolho por ser sementes. É o que está só o alcance. É o que está o meu alcance. Eu planto sementes pra um outro olhar. Porque eu sei que daqui a alguns anos... Se a Dani daqui a 20 anos... Espero que a gente esteja aqui. Eu desisto até que na faixa de 20 e poucos já tá tendo um pouco esse olhar mesmo. Essa abertura de quero saber meu corpo, quero saber como funciona. Já tem mudado isso um pouco mais cedo. Mas na adolescência essa questão do grupo é muito pesada. E aí não é só... O fato é que o que esses hormônios, essa intimidação hormonal vai causar ao longo da vida dessa mulher. Então eu tô como adolescente e ela fala assim, não, porque minha pele tá melhor. Tá, legal. Eu não vou trabalhar com dois meninos. Vai ser menino engravido. Mas eu fico refletindo, olhando, acolho. Não é minha função mesmo. Então eu tô ali pra olhar pras necessidades dela e orientar o que for necessário. Mas pensando isso a longo prazo, né? Da desconexão, dos ciclos dessa mulher. E aí, de novo, sai de uma castração. Então antes você não pode ter sexo, aí depois você vai ter sexo, mas você castra sua parte hormonal. E aí você fica num prazer falso, porque óbvio que os hormônios estão dando prazer, vão aumentando nossa libido. Então assim, é muita castração. Não, e você vê que até a mulher tomar o anticoncepcional é tirar a responsabilidade do Adão, né? É ótimo. Da responsabilidade do que tá sendo feito. Então, ó, deixa eu tomar o anticoncepcional. A gente reclama que os homens não assumem, né? Porque a gente... A questão de paternidade e tal. Mas... A gente dá espaço. De começar, eles não têm responsabilidade? Qual que é a responsabilidade que eles têm? É. Pois é. Porque hoje em dia nem se exige preservativo, não se exige mais como há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás as pessoas tinham medo, né? Do HIV. Então elas realmente usavam. Hoje em dia o HIV virou doença crônica, igual a pressão alta, diabetes, e daí as pessoas perderam esse medo. E daí hoje a questão do uso de preservativo também vem caindo. né? Então qual a responsabilidade que o homem tem? A gente tem que pensar na Maria... Não, ele sai... Ai, meu Deus. Nós vamos continuar com esse podcast eternamente. Mas você vê, muda o tempo e a gente continua com os mesmos comportamentos. Não tem a maçã pra morder, mas tem o anticoncepcional pra tomar. Vai se adequando. A gente vai se adequando, exatamente. E assim, o homem fica sempre nesse lugar de omissão, né? Assim como Adão se omitiu dos fatos, imagina, quem comeu a maçã foi ela, né? Ela que mordeu e ele ficou lá no lugarzinho dele tipo, ai, tadinho de mim, né? Ai, gente... Ai, gente, não quer dar pra mim. Sabe qual que é a questão? A gente... Aqui eu fico lembrando até a questão das próprias pesquisas científicas, né? Que a gente tem tão pouca pesquisa com métodos não hormonais que a gente deveria, né? Pra contracepção. Então, quase nada. E também, métodos contraceptivos masculinos também praticamente não existe, né? Então, olha só. O único meio que se pesquisa, que se investe é realmente alguma coisa que envolva mexer nos hormônios. Femininos. Femininos. E aí, né? Vem assim, até me pega emocionalmente falando, né? O quanto é pesado pra mulher ser mulher, né? Assim, que é sempre culpa da mulher, é sempre responsabilidade da mulher. Engravidou porque ela não fez ela. Ah, mas só engravida a mulher? O que que é? E nós que somos as geradoras da vida, sem esse ventre, né? A coisa não vai acontecer. E aí, é o nosso corpo que é castrado. É a mulher que faz a cirurgia, é a mulher que toma anticoncepcional, né? É o corpo da mulher que sofre, que, né? sem defesa de homem ou mulher, mas assim, o peso que vem sobre o feminino, né? Sim. Sim. E essa responsabilidade deveria ser compartilhada, né? Não existe certo nem errado, mas assim, é dividir a responsabilidade. A Lodi, a Eva e o Adão tiveram o seu... Seu julgamento, né? E aí, a gente deixou de aprender um pouquinho sobre isso. A gente só focou na Eva, né? E na verdade, os dois tiveram as suas responsabilidades, tiveram as suas escolhas e os dois foram julgados por isso, então... Quando eles têm filho, é responsabilidade de ambos. Exato. Homem e mulher, independente se estão juntos ou não. Não. Exato. É responsabilidade dos dois. Até mesmo porque ninguém faz filho sozinho, eu ainda não o vi. Se, assim, né? Tirando as questões de tecnologia, né? Que a mulher... É uma ideia de um ser outro ser humano. É sim. É uma escolha independente. É uma forma de escolha de um pai que não vai estar presente no meio da vida, mas é um pai que esteve presente pra aquela concepção acontecer. Fondo, né? É isso. Por isso, a natureza tende a ser perfeita. Né? É sempre o masculino e o feminino procurando de alguma forma o equilíbrio. Né? Nós é que vamos, né? E óbvio, não estamos falando em julgar as opções de relações homoafetivas, mas precisou de um homem de alguma forma colaborar naquela concepção ou de casais homossexuais masculinos. Precisou de um ventre. Né? Eu tenho conhecimento de um casal e que eles fizeram algo diferente. Eles alugaram uma barriga, né? e eles misturaram o espermatozóide, então, pra não saber quem era o pai. E vieram gêmeas. Que legal! Tô com a natureza, é incrível. Vieram gêmeas, aí você olha assim, não tem como não saber quem é o pai, porque é uma de cada. Jura? E não foi fertilizado em laboratório, foi caseiro, né? E não sei como eles conseguiram tal milagre, porque era pra certeza, né? E você olha, elas estão com uns quatro soninhos agora de idade, você vê que é uma de cada pai, assim, né? E pra mim, enquanto terapeuta sistêmica, eu falo, gente, como é que vai funcionar isso? Não sei, não tem regras, né? E estão super bem. Meninos, né? Com traumas que todos nós temos, que nada diferente, nada diferente do que... Nada diferente do que a gente acarrega, vamos trabalhando. É, mas eu acho que é bem isso mesmo, é trazer a reflexão, essa questão, e a gente chegando, assim, caminhando pro fim da nossa reflexão, a gente pensa, que bom que a Eva mordeu a maçã, então. Que bom que ela mordeu a maçã, e tem uma fala muito importante da serpente no início, a partir do momento que foi dado, né, que eles morderam a maçã, eles se aproximaram mais de Deus, porque eles se tornaram iguais, sabendo que que era o bem e o mal. Olha, arrependimento. Então, acho que a gente tem que valorizar esse conhecimento que foi dado da serpente para Adão e Eva, porque a gente, como pais, pensando que Deus é pai, a gente sempre quer o melhor pro filho, quer poupar ele daquilo que é ruim, que eu acho que foi um primeiro momento de Deus com o filho dele, Adão e Eva. e aí a serpente veio e falou assim, olha, se você comer a maçã, você vai ter o conhecimento do bem e do mal, porque hoje vocês só conhecem o bem que é o que está dentro do paraíso, e quando vocês conhecerem o bem e o mal, vocês estarão mais próximos de Deus e serão mais semelhantes a ele, porque ele sabe o que é o bem e o mal, né, então, nesse momento, a gente também tem que agradecer a Eva, porque ela nos trouxe a mais próximo da semelhança de Deus. E depois cabe a nós fazermos nossas escolhas no dia a dia, seja para o bem, seja para o mal, achar o equilíbrio. Achar o equilíbrio, exatamente. É isso. É isso. Obrigada, meninas. Ó, foi profundo. Vamos honrar a nossa Eva. Vamos morder muita maçã. Renato que vai gostar de morder a maçã. dela, assim, rapaz, 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 rapaz. Aí, usar dois, que assim, Renato falou assim, para mim, ele falou assim, olha, Cláudio, sabe o que é? Eu ouvi um, aquele pastor engraçado, lá. Eduardo no Rio. É, não, 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 ele não. Ele falou assim, eu ouvi um, ele falando assim, ele falou assim, ai, gente, as mulheres reclamam que os maridos querem transar toda hora, né? Toda hora, não. Ele falou assim, o pastor, eu estou louco. todos os dias. É, todo dia. Todo dia. Falou, faz o seguinte, acorda às seis horas da manhã, dá para o cara, aí onze horas da noite, aí onze horas da manhã, de novo, aí seis horas da tarde, de novo, aí onze horas da noite, de novo, o cara vai negar, o cara não vai mais querer. Ele falou assim, porque ele não aguenta. Aí ela falou, Renato, faz o teste comigo. É, Renato, 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 é, 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 A CIDADE NO BRASIL